Parabéns pra mim Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente É um vídeo que vai ser no estilo VLALA VLALA, não é? Estilo VLALA Aham, honey Gente, eu resolvi falar de uma coisa que tá acontecendo comigo particularmente essa semana Domingo, dia 1º, é meu aniversário E eu não sei vocês, mas eu DETESTO ORGANIZAR ANIVERSÁRIO O grande problema de organizar aniversário é que, tipo, todo mundo se diverte Menos o próprio aniversariante No caso, eu Primeiro, você tem que definir Aonde você vai fazer o seu aniversário Só que independente Da onde você faça o seu aniversário As pessoas vão sair da sua festa Sempre reclamando Nunca vai ser bom o suficiente Esse é o problema Mas eu vou falar pra vocês de alguns problemas básicos Que acontecem no aniversário Ela chegou lá e acabou com a festa Eu não estava no aniversário na casa da minha irmã Lá na ilha, no São Francisco Essa senhorita aí que é uma invejosa Joga devorte pra minha irmã Nós estávamos lá brigando A viatura já tinha ido lá Mandou a gente abaixar o som Quando a gente foi pra desligar o som Ela veio com o pinico de cocô E jogou na gente A prova tá aqui Um deles, sem dúvida nenhuma É a comida O problema da comida é que você nunca sabe O quanto de comida pedir Por quê? Porque sempre tem aquela pessoa que vai a mais Ou a que vai a menos A que falta Sempre tem um amigo gordinho, né? Aquele gordinho que come até o revolvo da festa Aí fica complicado pra pedir comida Ai, que coxinha fria Aquele cachorro quente só tinha molho, porra O pastelzinho tava todo encharcado Porque não interessa A verdade é que não importa Se você servir um brigadeiro folhado a ouro As pessoas são capazes de chegar e falar assim Ah, você vai servir ouro no brigadeiro Que pelo menos seja ouro de 18 lados Né, querida? Ou seja, comida geralmente não dá certo Não interessa, né? A gente faz a festa do mesmo jeito Um outro problema muito comum É o local Você pode resolver fazer sua festa Hum, sei lá Num... Num karaokê Fazer festa num karaokê pode ser muito legal Mas também pode ser um pouco atordoante O que acontece é que seus amigos Eles podem simplesmente não ir pro karaokê Porque eles não conseguem cantar E quando eu digo cantar Eu não tô falando que você precisa ser uma estrela da Broder Pra cantar, não Tô falando que você pode cantar mesmo Qualquer coisa Cirando, cirandinha Mas acontece que a maioria das pessoas Tem muita vergonha de karaokê E isso complica um pouco as coisas Pensa comigo Numa festa Se você convidar uma média de 50 amigos Vamos lá 50 amigos Tá, desses 50 amigos Com certeza Vai ter O que canta mal O que canta é pagode Essa barra quer gostar de você E claro O que se acha A estrela Outro problema muito comum Em peças comemoradas em karaokês e bares São os vips O vip Pra quem não sabe É um cartãozinho Ou mesmo um papelzinho Que alguns bares e karaokês Entregam pro próprio aniversariante Pra ele ficar isento de pagar o couver Mas dependendo da quantidade de convidados Por exemplo Pra cada 10 convidados Ele ganha um vip a mais E aí ele tem que distribuir Mas o problema é que Sei lá Entre 20 amigos que seja Pra quem você vai dar Porque o grande problema É que independente da pessoa Ter dinheiro ou não Pra pagar o couver Quando ela souber Que alguém não pagou Ela vai ficar puta Porque eu sou puta E o que é que tem Sempre fui puta E o que é que tem O vip Ele não é uma questão Só de dinheiro É uma questão De sentimentos Cara Sempre vai ter aquele amigo Que vai falar bem assim Poxa Meu Tô sem grana agora Tipo Não vai dar pra ir mesmo No seu aniversário Cara Tipo Você é tipo Muito especial Mas tipo Minha mãe não vai liberar grana E lá no emprego Tá complicado Claro Então eu vou ter que ficar Em casa mesmo Mas com muito paraíso Viu Parabéns 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 Não tem problema Tem o vip Aí você fica isento De pagar essa taxa Pode ir no meu aniversário Também bobinho 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 Aí você Em toda a sua humildade Complacência Você dá Esse vip Pra essa pessoa Só que o que acontece Tem que ser um plano Altamente arquitetado Muito bem feito Pra que ninguém saiba Que você deu o vip Pra esse seu amigo Porque Se seus outros amigos Souberem Que você deu o vip Pra alguém E esse alguém Não foi Ele Fudeu 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 Eu não acredito Eu achava que a gente Era amigo Cara Só que Quando eu fui no banheiro O Guilherme veio E falou pra mim Mano Você não tem Cara Quando ele falou Do vip Eu quis me giletar Me poupe né Uma dica pra todo mundo Placo doce Pica diet Então é isso galera Se você gostou do vídeo Do DPS Semana Não se esqueça De deixar aqui O seu like Compartilhar o vídeo Com seus amigos E familiares E também Não se esqueça De que hoje Só hoje Tem uma promoção Aqui no Doce Paradox Você se inscreve No canal E paga somente Zero reais E zero centavos Então não perca Essa oportunidade E você Também acha complicado Organizar um aniversário Deixa aí nos comentários Até semana que vem Tchau